Olá pessoal, está começando mais um programa da série Os Elementos Químicos. Hoje o elemento estudado é o manganês. O manganês tem o símbolo M, maiúsculo, N, minúsculo. Tem massa atômica de aproximadamente 55 unidades, número atômico 25, portanto tem 25 prótons e 25 elétrons na sua estrutura. Ele pertence ao grupo 7 e quarto período da tabela periódica. O manganês é um metal de transição e apresenta temperatura de fusão de 1.246 graus Celsius. E também, se aquecer mais, ele chega à sua ebulição, a 2.061 graus Celsius. O manganês é sólido à temperatura ambiente. É um metal cinza escuro, duro, quebradiço. Quimicamente ele é bastante reativo. Na forma de pó, o metal é lentamente oxidado pelo oxigênio atmosférico. Na forma sólida, maciça, o manganês somente reage com o oxigênio quando aquecido levemente. Decompõe lentamente na água a temperatura ambiente e mais rapidamente quando aquecido também. O manganês não é encontrado como um elemento livre na natureza, exatamente por essa propriedade reativa. É frequentemente encontrado em minerais e, bastante frequentemente, combinado com o ferro. O manganês é um elemento muito presente na sociedade moderna. Seu emprego principal, desde o início do século XIX, é a fabricação de ligas metálicas, aços de várias naturezas e também os aços inoxidáveis. Muito antes de se descobrir o manganês, seus óxidos eram utilizados há mais de 20 mil anos antes de Cristo, como atestam, por exemplo, algumas pinturas rupestres das grutas de Lascaux, na França. Vidreiros egípcios e romanos os utilizavam tanto para remover como para introduzir coloração em vidros, bem como em toda uma variedade de experimentos feitos por alquimistas e químicos. O manganês sempre foi um elemento bastante presente em todos os experimentos feitos e relatados, da pré-química e da química. O químico Carl Schiele, graças à reação do mineral pirolosita, que é o dióxido de manganês, MnO2, como ácido clorídrico, descobriu o cloro. Bem, a primeira evidência do manganês está datada de 1770, quando o químico e mineralogista austríaco Ignácius Gein, em sua dissertação intitulada De Metales Dubis, descreveu a reação, exatamente, da pirolosita, dióxido de manganês, com carbono, produzindo um metal quebradiço. Em 1774, o engenheiro de Minas sueco, Johan Gunn, repetiu essencialmente o mesmo processo de Gein, mas descreveu melhor o experimento e seus resultados. Em um cadinho, ele colocou a pirolosita, óleo e carvão, cobriu o conjunto e aqueceu. Ao abrir o cadinho, ele viu uma massa metálica que lembrava o ferro, tratava-se do manganês. Ainda hoje, a maioria da produção do manganês é obtida, exatamente, da pirolosita. Quase 90% de todo o manganês produzido a cada ano é usado na produção de aços. O manganês também é usado para dar ao vidro uma cor ametista, azulada, e é responsável pela cor das gemas da ametista. Então, os minerais que têm na sua constituição impurezas, né? A gente chama de dopings de manganês, tomam uma coloração bastante especial. O manganês tem papel importante em todos os organismos animais e vegetais. Nestes, ele participa das enzimas fosfotransferases, que atuam no crescimento das plantas e também nos seres vivos. E é importante também no processo de fotossíntese. O elemento é o terceiro metal mais importante em nossa dieta, após o ferro e o zinco. As principais fontes são cereais integrais, legumes, verduras e frutas. Os sintomas da deficiência de manganês incluem perda de peso, fadiga, redução da fertilidade, dermatite, que é uma irritação e inflamação da pele, alteração da síntese de insulina, redução da taxa de colesterol no sangue, intensificação de reações alérgicas e inflamatórias. Embora o elemento seja um mineral traço necessário para todos os organismos vivos conhecidos, ele também atua como uma neurotoxina, quando em maior presença no organismo vivo. Especialmente por inalação, pode causar manganismo ou Parkinson, a famosa doença de Parkinson que nós estamos acostumados a ver nos dias atuais. É uma condição dos mamíferos que leva a danos neurológicos que às vezes são irreversíveis. Muitas vezes são irreversíveis. Bem, chegamos ao fim de uma descrição do manganês. Mais um elemento na série Os Elementos Químicos. Esperamos que você tenha gostado e aguardamos você para a próxima descrição de mais um novo elemento. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus